Olá, bem-vindos ao canal Ciência Espacial. Nesse canal nós exploramos tudo sobre o espaço e tecnologia sempre agregando o melhor para seu conhecimento. Antes de mais nada peço a colaboração de todos. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Isso nos ajuda a continuar e melhorar a cada dia. Você gosta do nosso trabalho? Quer ajudar o canal? Seja um colaborador. Irá aparecer um QR Code na tela Vamos sem mais delongas. Em uma entrevista recente, o diretor da NASA, Bill Nelson, afirmou que a China poderia reivindicar a Lua e impedir que outros países explorem um satélite. No entanto, especialistas em segurança espacial afirmam que isso não é possível de acordo com o Tratado do Espaço Sideral, que estabelece que a Lua e outros corpos celestes não podem ser apropriados por reivindicação, uso ou ocupação. Embora a China possa estabelecer bases em áreas estratégicas da Lua, isso não significa que o país possa reivindicar o satélite como propriedade exclusiva. Além disso, a comunidade internacional está comprometida com a exploração pacífica da Lua e é improvável que permita qualquer ação que viole o Tratado Espacial. O Ministério das Relações Exteriores da China já respondeu às declarações da NASA, chamando as reivindicações de irresponsáveis. O país afirma que seus esforços no espaço são normais e razoáveis e que os Estados Unidos estão construindo uma campanha de difamação contra a China. Embora a competição entre os países na exploração lunar possa aumentar, é improvável que a China possa reivindicar a Lua como propriedade exclusiva. E a comunidade internacional está comprometida em garantir a exploração pacífica e a cooperação na exploração espacial. Uma guerra na Lua seria catastrófica e desastrosa para a exploração espacial e para a humanidade como um todo. A Lua é um ambiente hostil para os seres humanos, com temperaturas extremas, falta de atmosfera e radiação perigosa. Qualquer conflito na Lua envolveria o uso de armas e tecnologias destrutivas, o que poderia causar danos irreparáveis ao satélite natural e a qualquer infraestrutura que os países tenham construído lá. Além disso, uma guerra na Lua teria implicações globais, pois a Lua é um símbolo da exploração espacial e da busca pelo conhecimento científico. A comunidade internacional, incluindo organizações como a ONU e a NASA, está comprometida em garantir a exploração pacífica do espaço e em evitar qualquer conflito que possa comprometer esses objetivos. Portanto, é importante lembrar que a exploração espacial deve ser conduzida de forma pacífica e que qualquer conflito ou competição na Lua seria prejudicial para todos os países envolvidos. Em vez disso, devemos continuar colaborando e trabalhando juntos para expandir nossos conhecimentos sobre o universo e buscar soluções pacíficas para quaisquer disputas que possam surgir. Tecnicamente, não há nada que impeça que uma guerra ocorra pela Lua. No entanto, atualmente, isso é considerado improvável e altamente indesejável pela comunidade internacional. Desde a assinatura do Tratado da ONU sobre o espaço exterior, em 1967, a Lua é considerada patrimônio comum da humanidade, e é proibido reivindicar sua propriedade ou estabelecer bases militares na superfície lunar. Além disso, a cooperação internacional tem sido o princípio orientador das atividades espaciais nos últimos anos, com vários países trabalhando juntos em missões científicas e de exploração da Lua. No entanto, em um cenário hipotético de aumento da tensão geopolítica, é possível que a Lua se torne um ponto de conflito. Mas, nesse caso, a comunidade internacional certamente buscaria resolver as diferenças por meio de negociações e diálogos pacíficos, em vez de recorrer à guerra. É importante lembrar que a exploração espacial deve ser conduzida de forma pacífica e que todos os países devem seguir o tratado do espaço sideral. A exploração espacial pode ser uma oportunidade para a cooperação e progresso científico, e não para competição e conflitos internacionais. Uma guerra na Lua seria um desastre para a exploração espacial e para a humanidade como um todo. A Lua é um símbolo da exploração pacífica do espaço e qualquer conflito poderia comprometer esse objetivo. Devemos lembrar que a exploração espacial deve ser conduzida de forma pacífica e colaborativa, e continuar trabalhando juntos para expandir nossos conhecimentos sobre o Universo. Vamos nos esforçar para manter a Lua como um lugar de descoberta e cooperação internacional. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar nosso trabalho. Obrigado. Até a próxima.